O cerco, lugar de música E mágica, em cada puro acrobacia A alegria de estar aqui Fantasia, espalhada no ar, colorindo o lugar Aqui somos todos felizes Cantores, atores, atrizes Seguimos sempre contentes Vivendo com a nossa gente Vamos demonstrando nosso talento Em cada show lindo momento Vivemos a vida como queremos Felicidade é o que vendemos Vocês nunca vão nos encontrar Num escritório a resmungar Nosso trabalho é diversão Que maravilha de profissão Aqui somos todos felizes Cantores, atores, atrizes Seguimos sempre cantando Na estrada sorrisos deixamos Há quem diga que nossas vidas Não passam de vidas perdidas Mas nossa vida é uma festa Não venha com essa conversa A estrada sorrisos deixamos A estrada sorrisos deixamos A estrada sorrisos deixamos Mas o tempo passou E então tudo mudou O palhaço tão engraçado Se tornou um louco assustado A trapezista tão corajosa Caiu no chão, que morte horrorosa Tempo cruel, tempo veloz Aquela magia morreu em nós Aqui já não somos felizes Restaram só cicatrizes Já não seguimos cantando Na estrada sorrimos chorando Parece que nossas vidas Foram só vidas perdidas A festa foi nosso erro E se tornou nosso inteiro Alguns de nós enlouqueceram E os que não já morreram Então seguimos em frente Com os loucos que são nossa gente Antes foi só cantorinha Agora melancolia Apagou o talento Com arrependimento O cerco Outrora música Mágica Mágica Agora cada pulo A alegria Esfria Nostalgia Espalhada no ar Consumindo o lugar Obrigado Aplausos Aplausos Aplausos